Os Anunnaki possuem uma arte suméria que pode representar nosso sistema solar e o planeta Níbiru, de onde se diz que eles vieram. Segundo um autor renomado chamado Sitchin, eles vieram para a Terra, introduziram seu DNA em hominídeos mais primitivos e criaram os seres humanos, em uma concepção semelhante à descrição do misterioso Enoch. Ele também apontou representações de seres maiores com seres menores em seus colos, que ele acreditava representar alterações genéticas em humanos primitivos. Sitchin associou o símbolo do caduceu muito utilizado pelos romanos, que geralmente é reconhecido como símbolo da medicina, ao DNA, e viu isso como uma representação do conhecimento genético avançado. O caduceu apresenta duas serpentes entrelaçadas em torno de um cajado, que ele comparou ao ato de decorar o DNA. Essa conexão entre o caduceu e a medicina persiste na simbologia contemporânea e pode ser uma das maiores provas de que os Anunnaki já esteve entre nós.